Essa é uma manifestação antiga, a gente tem dados que cerca de 10 anos já são solicitados esse assaltamento dessa rumba. Então agora saiu, foi aprovada esse ano essa licitação, através dessa emenda, então agora chegou o momento onde nós podemos executar. É um trecho da avenida onde ela se encontra em um estado mais deplorável, digamos assim. Então agora nós vamos fazer o recapiamento asfáltico dela. Nós vamos contemplar com essa emenda, está contemplado 3 cm de PMF, que seria o asfalto frio para regularização da via, e mais 5 cm de CBUQ, que seria o asfalto quente, para nós podermos pavimentar e fazer essa obra. O trecho é entre a avenida Luiz Milani e a rua 770, até aqui é o único pedaço que falta aqui nesse trecho de término da avenida, onde ela se encontra com a Luiz Milani e de pavimentação asfáltica. É uma verba de 539 mil reais para pavimentação asfáltica dessa avenida. Faz 16 anos que eu moro aqui do lado, na esquina, e esse problema é longo. E a gente já tentou falar com várias administrações para resolver o problema, não precisa nem ser asfalto, mas pelo menos resolver o problema da água, da chuva. E até agora ninguém deu resposta para nós. Inclusive a minha esposa trabalha no colégio no bairro Fátima, ela não pode vir por aqui. E os alunos que estudam no Roncalli, e estudam lá no Canhesa, fazem toda a volta porque aqui não passa ninguém a pé de chuva. A pé você não passa, quando está chovendo você não passa. A água aqui dá quase no joelho. Ela começa lá na esquina e quando chega aqui, não tem esgoto da água que passa aqui da chuva. Então ela fica tudo por cima. Aqui é uma lagoa. Ela vem água lá do Roncalli, dessa outra rua, vem ali do Juvinho, que ela faz a curva e desce tudo aqui. Então pode vir aqui, já foi aberto aqui de enxadão, para a água escoar aqui, para não ficar tanta água. Até tem um cadeirante aqui, um senhor, ele mandou botar um pouquinho de concreto ali para ele poder sair, mas ele não consegue passar com a cadeira de roda dele. Isso aí é um absurdo. Hoje em dia, né? Então esperamos que o poder público agora faça alguma coisa por nós. Nós vamos fazer um rebaixo nessa parte da avenida. Para quem chegar da Rua Boa Esperança, para poder fazer a conversão à esquerda, que hoje os motoristas o que estão fazendo? Eles chegam nesse ponto, como não tem como atravessar de uma mão para a outra, eles vão na contramão até a próxima esquina. Então aqui vai ter um rebaixamento dessa via para a conversão à esquerda e seguir o fluxo normal dos veículos. Ressaltando também que com o asfaltamento dessa avenida, esse trecho da Avenida de São Paulo, o que nós vamos ter hoje? Os ônibus das universidades, eles chegam naquela troncamento da Avenida de São Paulo com a Luiz Milani e seguem reto, indo para a faculdade, para a URI, passando em frente ao hospital. Com isso aí nós podemos aliviar também esse fluxo de trânsito em frente ao hospital, fazendo com que passe aqui e desviando a questão mais crítica, mais caótica que seria, né? A questão ali entre ambulância e trânsito em perda de calor. As etapas, elas compreendem a pavimentação da via, a parte de calçadas, a parte de drenagem pluvial e também nós temos a parte de sinalização viária. Está no cronograma em torno de 120 dias ou quatro meses, né? Por aí, dependendo do tempo. Legenda Adriana Zanotto